Uma dupla suspeita de tráfico na Vila Santa Terezinha ali, é bem perto da delegacia inclusive, no ar. Esses dois rapazes foram detidos por policiais militares na Vila Santa Terezinha. Cláudio Vitalino, de 26 anos, e Renato Wesley Miguel Soares, de 20. Com eles, policiais localizaram pedras de crack, porções de maconha e dinheiro trocado. Está em patrulhamento ali na região. Isso ali já é um local conhecido ali pelo tráfico de drogas. E ao adentrarmos a via ali, percebemos que esses dois elementos aí estavam negociando alguma coisa ali. Um dos dois ali dispensou um invólucro numa data ali vazia e tentaram ser evadir do local. Já foi realizada a abordagem lá e retornando ao local lá, a data vazia, foi encontrada essa quantidade de drogas ali. O invólucro dele já achou um pouco de droga e procurando mais um local ali nos buracos dos tijolos ali, e já achamos mais algumas outras pedras de crack também. Competência, né? Você sabe que às vezes a gente fala, não, porque tem que pegar as coisas grandes. Mas quem vai atrás da criançada para vender a droga é essa gente aí, ó. Não é o cara que traz de avião. Então é importante o combate nas duas pontas. Na entrada dessa droga no Brasil e no momento que ela vai chegar para a molecada. A molecada, eu digo para os meninos, para as meninas, crianças e adolescentes. Bom trabalho da polícia, a gente precisa realmente desse combate. Bom trabalho da polícia, a gente precisa de avião. Bom trabalho da polícia, a gente precisa de avião.